Eu achei um criminoso roubando ali ó, de branco. Não precisa instalar você, nem precisa chamar. Espetacular, Espetacular, Homem-Aranha, Espetacular, Espetacular, Homem-Aranha, Espetacular, Espetacular, Homem-Aranha. Pessoal, eu achei aquele criminoso lá de branco, ele fugiu. Um dia eu pego ele, é aquele duende verde. Eu tô em cima esperando um criminoso aparecer. 30 minutos depois, o duende verde voltou. Eu tenho que pegar ele, pessoal. Olá, Peter Parker. Como você sabe como meu nome é Peter Parker? Como a gente sabe como meu nome é Peter Parker? Como a gente descobriu isso? É, na verdade, meu sobrenome, né? Mas tudo bem. A gente sabe como meu sobrenome é esse. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu, pessoal. Eu não tenho como mais ele... Ele tá ali, ó. Tem que devolver isso pra ele. Ele tá destruindo a cidade toda. Que coisa? Rebate... Ah... Ele sumiu de novo. Ah, ele sumiu não, gente. Ele tem que conseguir ganhar ele. E acabar com tudo isso. Olá Peter Parker, ué, tá falando comigo, sou eu, a sua androide, como assim, a sua androide do seu uniforme, eu acho, qual sou, eu posso te chamar de Verônica, quer dizer, não, não sei, é um androide mesmo, se é androide o nome dela, quem é aquele cara, você sabe? Não, você sabe um laboratório deles? Sim, é logo na, perto do metrô, tem um esconderijo, e, provavelmente, é do Duende Verde, ah, o que? Duende Verde, vai lá, que eu vou te passar o GPS. Uma hora depois, ai, ai, ela falou agora que é dos aviões, e eu tô procurando aqui todos, mas eu não acho nenhum dos Capanga do Duende Verde, eu tô ficando cansado, vou, esse vai ser o último avião da androide, ah, nem isso, eu fico demais, aham, ora, cadê a porta desse, ah, 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 tem uma entrada aqui, ó, que estranho, ah, os Capanga, os Capanga, caraca, ai, eu tô muito, toma, ai, e tinha alguém que me deu isso, esses meninas? aham! o homo é assim! eu não comi, olha boa! 'macpedania no Matei te botar aqui esse negócio Que estranho, tem muitos baús aqui, eu vou guardar alguns baús aqui que provavelmente não devem ter roubado né, isso daqui é dinheiro que eles roubaram, agora eu to perdido né, o androide não sabe onde a gente tava, eu tenho um avião aqui que a gente pode ir passando nele, não tem como dormir, duas horas depois, pessoal, eu acabei entrando nesse avião aqui, ele é um pouco cedo, mas eles estão chutando barulho de ladrão, roubando aqui dinheiro, e eu fui dar uma verificada pra procurar, e eu já to aqui, faz um pouco de tempo eu não vi esse avião entrando, ele é muito brabo mano, e ali ainda é da polícia, isso que eu não entendi, ai, meu deus que demora, encontrar ele, daqui acho que é da polícia, eu não sei, eu to confuso, caralho pessoal, acabei achando ladrão ali ó, ladrão, ladrão, ele tá me batendo, eu sou o Homem-Aranha, e eu não morro, toma essa telha, vamos ver se você gosta, descobriu a fraqueza dele, ah ladrão, cê não vai roub, cê não vai roubar o dinheiro que tem aqui, cê não vai, você é o parça do Duende Verde né, e ele manda você ficar trocadinho, ah ladrão esqueceu, quando ele vim, eu vou soltar uma bateria, ele esqueceu, ah matei ele, agora tem várias provas aqui, que parece que tem alguma comunicação do Duende Verde, eu vou tentar ligar, olá ladrão número um, que que aconteceu pra você estar ligando, Duende Verde, Homem-Aranha, era ele mesmo, eu tava certo nos meus cálculos, Peter Parker, Peter Parker, é você? Sim, Duende Verde, eu vou acabar com você, você botou uma busca, que é em perigo, eu não vou contar, eu vou dar uma pista, e eu? Eu vou dar uma garçinha, hahaha, ele desligou a minha cara, ele vai me pagar, e esse Duende Verde, uma hora eu vou encontrar um esconderijo dele, que era aquele mas ele, acho que já sabe onde eu tô, ele rastreia as coisas dele, eu tenho certeza, ele rastreou, ele não ia ser desse negócio aí não, deve ter muito lado no ar, acho que ele me enganou, não tem nada, que? documentos, tem um livro aqui, Peter Parker, eu sabia que você ia chegar nesse lugar, então eu quero a batalha final, encontre uma pista no outro livro, no outro livro brilhante, tem que encontrar um livro brilhante, e ele quer uma batalha, batalha final comigo, só se eu for esperto, né, se eu for esperto, se não, eu não vou dar um fim naquele Duende Verde, ele vai me pagar caro, ele vai me pagar caro, ele vai me pagar caro por isso, Duende Verde, ele vai ver só. Obrigado. Obrigado.